Boa tarde! Que maravilha! Mais uma vez aqui com vocês, a Hora da Verdade, Rio Preto, Arassatuba, Presidente Prudente, toda essa região bonita do estado de São Paulo, com a audiência de vocês, aqui no SBT, que é o canal da família, onde você pode ligar a sua TV sem medo de ser feliz e ser respeitado. Isso é muito importante. E por falar em respeito, tem aquele ditado antigo que diz que a corda sempre arrebenta para o lado do mais fraco. E é o que nós temos visto aqui em São José do Rio Preto, depois que a Prefeitura Municipal regularizou os serviços de aplicativo. E qual é o lado mais fraco? Na verdade, tem sido dois. Os nossos consumidores, porque o preço tem subido, está subindo, porque o número de motoristas trabalhando está se restringido devido à regularização, que obviamente é necessária, é importante, mas esses trabalhadores também estão sendo penalizados. Vocês vão entender agora, com essa matéria que nós fizemos, o porquê, e hoje a participação vai ser dos nossos motores de aplicativos. E estou aqui com a presença do nosso secretário de Trânsito e do chefe da fiscalização aqui de São José do Rio Preto. Rola a matéria! A fiscalização dos motoristas de aplicativo começou há alguns dias em Rio Preto, mas tem gerado transtornos. O Alexandre trabalha com o aplicativo há seis anos e assim que saiu o decreto que regulariza o serviço, ele foi logo se informar. Ele está exigindo que nós adequamos com o nosso carro, com a nossa maneira de postura, com o curso e as demais coisas. Porém, nós estamos perdidos na documentação. Nenhum município sabe nos informar direito, através do secretário de transporte, não dá notícia a qual a gente consegue requerer o momento certo para poder documentação ou não. O problema é que os motoristas reuniram toda a documentação exigida pela lei municipal e que deveria ser entregue na empresa de tecnologia e transportes. Mas a empresa simplesmente não está recebendo essa documentação e não dá nenhum tipo de orientação aos motoristas. Nós nem sabemos aonde que entregar essa documentação. Está todo mundo com um ponto de interrogação. Aonde entregar? A prefeitura empurra para um órgão, o órgão empurra para a prefeitura, diz que não precisa ir, diz que é só andar dentro do carro com documentação e a qualquer momento nós podemos ser parados pela BRITS e essa BRITS com fiscal de postura nos atuarmos. Outra dificuldade é com o tipo de vistoria que eles precisam fazer. Na lei não fica claro qual deve ser feita. O Felipe, que veio do Rio de Janeiro, está enfrentando outro problema, a placa do carro. A minha pessoa física, pela lei federal, eu estou totalmente amparado, mas pela lei municipal não. Porque o meu carro é emplacado no Rio de Janeiro e é tudo muito mais burocrático para poder transferir o carro para cá. A gente não sabe aonde apresentar. Com tanta dificuldade e com receio da fiscalização, muitos motoristas não saíram mais para trabalhar. Estima-se que dos 3 mil que atuam em Rio Preto, apenas 1.314 se cadastraram na Secretaria Municipal da Fazenda. O Paulo é motorista há dois anos e tem receio de ser multado. Está ruim para a população, porque muitos já estão parados esperando uma definição. Com isso o preço dobrou, triplicou e os passageiros estão reclamando. Ah, desse jeito não dá, desse jeito não dá. Então o que veio para facilitar, no momento só está dificultando para todos os lados, tanto para nós como para os passageiros. A Carolina é estudante universitária e utiliza o serviço para ir ao trabalho e à faculdade. E notou que com a redução no número de motoristas, o valor da corrida também aumentou bastante. Antes eu chamava para ir para o meu trabalho e eu pagava em torno de 4, 5 reais e agora eu chamo e eu tenho que pagar 10 reais. Então é praticamente o dobro do valor. A mesma coisa para ir para a faculdade. Então eu acho que todos os valores já estão dobrados e isso acaba pesando. Bom, a mais famosa de todas, a Uber, nos respondeu. Ela disse que está disposta a cumprir os itens da lei federal que regulamentam o serviço. Já sobre as regras do decreto de Rio Preto, a empresa acredita que está em desacordo com a regulamentação nacional. Na nota, eles responderam que a lei daqui de Rio Preto esbarra na decisão do STF, que entende que os municípios não podem impor requisitos que excedam os limites da legislação federal. Mas o que está excedendo os limites é a nossa paciência com essas empresas de aplicativos. Porque elas prestam o serviço, vírgula. Quem trabalha são os trabalhadores. Elas apenas ganham uma fortuna, uma fortuna nas costas dos trabalhadores que não têm direitos empregatícios, não têm vínculo de emprego, não têm nada. E ficam com 25, 30% do trabalho deles. E a hora que elas precisam cumprir o básico, o elementar, e que já estão avisadas há muito, muito, muito tempo, simplesmente viram as costas para os mesmos trabalhadores que elas ganham o dinheiro delas. Ou seja, ou seja, a corda arrebenta para o lado mais fraco. E aí, fica de culpada a prefeitura, fica de culpada a lei, mas na verdade aqui a gente fala o que tem que ser dito. Nós não temos medo nem da onça, não vai ser do rastro dela, nem se ela vier de Uber. Então eu quero fazer uma crítica à empresa Uber, à 99, que se quer, uma agora abriu o escritório aqui. Abriu o escritório. A outra prefere recursos. Mas eu quero destacar, vou até pegar aqui dois nomes. A empresa Urbano Móvel, eu acho que tem Urbano Zona Norte ou Norte também. Urbano Norte, Urbano Norte, que já correu atrás de se arrumar. Empresa aqui de Rio Preto. E tem outra também, Tomóvel. Então eu quero dar uma bola azul, né? Uma bola azul para essas duas empresas que são daqui de Rio Preto. E até quero falar para vocês aí, gente, tem que prestigiar as empresas daqui. Que já estão fazendo a parte delas. Por quê, gente? Eu não sei se tem na tela aí o artigo 10 da lei. O que o artigo 10 da lei diz? O artigo 10 da lei diz o seguinte. Ele diz que devem ter vários documentos. Os motores de aplicativos. No entanto, as empresas deverão armazenar estes documentos dos motoristas. Esse cadastro dos motoristas. Quando elas não se regularizam as empresas, os motoristas não têm onde entregar os documentos e aí cumprirem integralmente tudo o que a lei exige. Portanto, até mesmo aqueles motoristas que conseguiram todos os documentos não conseguem cumprir integralmente. Por exemplo, o adesivo. Esse adesivo tem que ser fornecido por eles. Bom, mas quem vai explicar tudo isso, dizer quem está ou não está com a razão, é o secretário de Trânsito, que está aqui com o Marcelo. E vai uma bola azul para as empresas de Rio Preto aí. Parabéns aí, viu? Um abraço para vocês aí. Vamos para o intervalo. Rapidão, vai e volta. Bom, 1h46, quero agradecer o almoço que a mamãe fez para nós. Acabei de vir na casa da mamãe. Um beijo para a vovó também, para a vó Nésia, para o Tatão, que ganhou o boné dele hoje, né? Obrigado, a barriguinha está cheia. Vocês imaginam, eu com fome fico mais nervoso. Então, por isso que a barriga está cheia, para ficar mais calminho, né? E agora acompanha aí, pessoal, no Facebook, no Tela 2. Vocês acompanham ao vivo, depois fica armazenado o programa. E para atender vocês, estou recebendo aqui, faça favor, secretário Amauri, secretário de Trânsito, e o Marcelo Amaral, chefe da fiscalização, porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Secretário, muito obrigado pela presença. Marcelo, muito obrigado pela presença. Secretário, eu já peço que você já inicie respondendo ao Marcos, que fez esses dois questionamentos aí. Bom, respondendo ao Marcos, eu tenho a dizer o seguinte. Que, como ele disse do adesivo, vamos começar pelo adesivo no vidro. Nós debatemos muito isso ao longo deste ano, até a aprovação da lei. E o adesivo, para que nós possamos fiscalizar. Como eles querem, com o imã, você troca de carro, de um carro para o outro, nós não sabemos se o carro está cadastrado. Se ele emprestou o adesivo para alguém, aquele adesivo com o imã, você pode colocar em qualquer carro. Você acha que isso pode gerar uma insegurança no ar fiscalizatório? Justamente. Fica difícil porque eu pego esse imã e coloco em qualquer carro. Se eu tenho 15 carros, eu uso uns 15 carros. Vocês acham que isso pode gerar fraudes, é isso? Pode gerar fraude. Então, o adesivo fixo no vidro... Ah, mas se eu estiver andando com a minha família. Nós temos bom senso, né? E não vamos ficar penalizando ninguém em função disso. Se ele não estiver logado, a fiscalização vai verificar se ele está logado ou não. Se ele está com a família, é muito simples ele provar que está com a família. E outra, tem mais um detalhe. A fiscalização não está esparramada na cidade inteira. Ela é pontual. Em algum local da cidade pode ocorrer naquele dia de fiscalização. Pode ocorrer. Não é todo dia, nem toda hora. Então, eu acho que não justifica. Secretário, em relação aos carros locados, segundo estatísticas dos próprios motoristas, mantida essa questão das empresas de locação não poderem trabalhar com carros de placa de fora, nós não vamos, segundo eles, 20%, de 15% a 20% não vão poder continuar exercendo atividade. O que o senhor acha dessa questão do lado social em relação ao trabalho deles? Outra vez, eu sou obrigado a não concordar com essa afirmação. Primeiro, existem várias empresas de locação da cidade de Rio Preto. Certo? Segundo, se tem 30%, 20%, 30% de motorista, essas empresas também podem, 10%, 15% dos veículos delas, estarem com placa de Rio Preto. É só uma questão de boa vontade. Porque é simples. Simples, você traz... É um cliente que eles têm que atender. Sim, você traz placa de Curitiba, de Belo Horizonte, de outras cidades, por que não placa de Rio Preto? O IPVA é pago nessas outras cidades. Então, se tiver todos os carros com placa de fora transitando aqui, a cidade não recebe nada por isso, o dinheiro fica em outra cidade e o cara trabalha na cidade de Rio Preto. Seu secretário, parece que tem pergunta já no WhatsApp do povo. Coloca aí pra gente aí, produção. É o Felipe Crux, Crux, né? Crux Sacra. Pela lei federal, nada, nada fala sobre placa de veículo. Como a situação dos motores que moram em cidades vizinhas, que estão emplacadas em outras cidades? Como é que fica a situação deles? Foi falado no vídeo anterior também sobre a legislação federal. Se fosse pra seguir na intergalheia federal, o governo federal fazia uma lei válida pra todas as cidades. E não é verdade. As leis municipais, elas podem ser mais restritivas que a federal e não abrandar a lei federal. Nós somos sabedores que a lei é desta forma. Então, nós queremos regras para o município que valem pra esse município. Assim como outros municípios que eram leis mais restritivas ainda. Então, não é verdade que nós estamos fugindo da lei federal. Nós estamos seguindo todos os parâmetros da lei federal e incluímos algumas especificidades que estão usando e o preto. Só isso. Só daqui, né? Marcelo, agora me fala uma coisa. Você que é o chefe da fiscalização, tivemos notícias que ontem três motoristas foram autuados. Já houve a fiscalização. Eu pergunto o seguinte. Tendo em vista que o artigo décimo da lei coloca várias obrigações que são das empresas, que nós sabemos, até quero que você confirme ou não essa informação, que algumas delas não se regularizaram. Vocês não acreditam que foi prematura essa fiscalização, já que para atender todos os requisitos, como o próprio credenciamento, necessitava que as empresas cumprissem a parte delas? Não. A legislação, ela está aí, tem que ser cumprida. A fiscalização, porque ela está válida. As empresas tiveram realmente o prazo para cumprir a legislação e também os motoristas tiveram para cumprir. É logicamente que a fiscalização, é o que o secretário falou, é um bom senso. O pessoal está apresentando, os motoristas estão apresentando a documentação. Nesse primeiro momento a gente até indicou aos motoristas que andassem com a documentação. A guarda municipal que está trabalhando conosco está fazendo um checklist, verificando toda a documentação. E os veículos que foram autuados, que em nenhum momento apresentaram nenhum tipo de documentação. Nada, nada de documentação. Tem uma pergunta já no ato, já do povo. Coloca lá gente, vamos lá, o que o pessoal está perguntando para o Marcelo? O Emerson de Oliveira. A lei diz que precisamos fazer vistoria veicular, porém não especifica qual. Fiz vistoria autorizada a DETRAN, paguei R$60, corre o risco de ser autuado? Vamos lá Marcelo. Não, não corre o risco. Se ele apresentar a vistoria e se a gente tiver alguma dúvida a respeito da vistoria, a gente vai indagar a empresa que fez a vistoria, quais os itens que foram verificados. E aí sim, se tiver alguma dúvida, a gente chama ele no local. Ah, então não é automático. Se você achar que aquela vistoria não se enquadra, você vai primeiro dar a chance de se averiguar. Exatamente. Porque talvez a documentação que chegou até vocês não tenha aquele item, mas na verdade o ideal seria discriminar os itens, não seria? Pode até ser, mas a gente lembra o seguinte, como ele é um motorista profissional, é o mínimo, as vistorias constarem o que o passageiro, por exemplo, a pessoa precisa para um transporte de segurança. São os itens de segurança, o estado do veículo. E normalmente as vistorias já fazem essa vistoria, né? O grande problema é que muitas vistorias vão nas empresas, o que eles fazem? Olha, cada um dá um nome. E na verdade a gente sempre falou desde o começo, é a vistoria que faz a parte de segurança e o estado geral do veículo. Bom, tem mais perguntas no WhatsApp aí? O WhatsApp bombou hoje. Vamos lá. A Cris já tem os documentos, agora onde apresenta? Essa é a pergunta que não quer calar. Vou aproveitar essa pergunta e junto com a primeira fala lá, acho que a Alexandre que falou, que tem desencontro de informação. Não é verdadeiro isso, não é verdadeiro. O que ele afirmou está incorreto. Desde o início nós estamos orientando a documentação, é deles, é de uso deles, para ele guardar com ele. Nós não queremos cópia de documento nenhum. Se ele estiver cadastrado na empresa de aplicativo, estiver com os documentos que exigem a lei. Que o grande problema é o seguinte, deixaram para a última hora para fazer o curso no CES Senat. Que é outra questão, o secretário pessoal diz que não tem como fazer o curso e não consegue a documentação. Não tinha vaga, não foram atrás. Várias semanas ficaram as salas vazias, cedo à tarde e à noite, porque não tinha motoristas que estavam interessados em fazer. Deixaram para a última hora de afogadilho começar a fazer, porque sempre fica naquela, será que vão cobrar? Será que vão pedir? Eu acho que vai prorrogar. Então, desde isso eu estou falando, não, não vamos prorrogar. Prorrogamos em função de uma resolução federal que determinou que a pós-sede de outubro deveria ser fiscalizada. Então, a prorrogação que nós fizemos foi atendendo a legislação federal. Mas as pessoas, o resto, cadastrado no INSS, cadastro na prefeitura, todos eles estão fazendo. E o curso que eles devem fazer, não tem como mudar isso. Para mim, se o curso estiver errado, uma coisa ficou clara. As empresas, realmente, principalmente as duas mais famosas aí, elas não cumpriram o papel delas até agora. Mas se elas não cumpriram o papel delas, é o que ocorreu. Elas vão ser penalizadas com autuação, um valor de 28 mil reais, cada autuação. Então, eu entendo que se elas estão procurando agora, elas podem até questionar isso juridicamente amanhã. Mas resolva a vida dos motoristas. Mas eu entendo que elas devem, né, aqui tem uma base na cidade, um escritório que os represente para dar as informações, para conversar. Tem uma que nem isso tem, né? Para conversar com os motoristas. Hoje, em São Paulo, tem nove empresas de aplicativo, né? Aqui, nós estamos com duas de fora e essas, umas três daqui da cidade, que estão se regulamentando, já foram conversar, para que eles possam estar trabalhando também. Então, o importante é o seguinte, se a gente for analisar, ah, está faltando isso, prorroga a lei, prorroga a lei. Nós nunca vamos chegar, qual é a data que eles querem. A lei foi feita, foi dado o prazo e aqueles que realmente entenderam que existia essa legalização, foram atrás e fizeram o curso. Aqueles que deixaram, hoje estão correndo para se regulamentar. Mas é aí que eu queria chegar, será que a gente não conseguiria, até porque nós estamos no Brasil, e é o jeito do brasileiro, né? Então, a gente tem que avaliar isso também, e é o jeito que não é o jeito certo, já por última hora, não sabemos. Mas será que, tendo em vista essa omissão e dificuldade das empresas, tá? Será que não seria interessante, nesse momento, a gente suspender, por uns 15, 20 dias, talvez um mês, o processo de autuação, fazer a fiscalização, mas sem autuar? Não seria possível isso? Mas... Para a gente encerrar, secretário. Para encerrar esse assunto, é o seguinte, os motoristas não estão sendo penalizados pela falha das empresas, em momento algum. O motorista só é autuado, se ele não apresentou documento nenhum que ele está cadastrado, porque ele fez o curso. Então, o motorista faça a parte que lhe cabe, e a empresa vai ser a Prefeitura de São José de Rio Preto, contra as empresas. Entendi, entendi. Não vai penalizar em nada os motoristas. Entendi, secretário. Muito obrigado, eu vou ter que encerrar, tá? Eu quero agradecer ao Marcelo, quero agradecer aqui ao secretário Amauri, que sempre nos atendeu, sempre, eu já estive várias vezes com os motoristas na secretaria. E, ó, gente, quero agradecer a vocês, motoristas de aplicativos, continuamos aqui abrindo espaço, vamos encaminhar as perguntas para o secretário, e vamos insistir, quem sabe aí o espanhol aqui consegue prorrogar esse prazo para vocês aí mais um pouquinho, fazer uma fiscalização mais bacana, não vão multar ninguém. A paz de Deus, bom feriado aí depois para todo mundo, é amanhã, hein? Obrigado, Marcelo. Obrigado, secretário. Obrigado, meu. Obrigado, meu.